Música Meu café já o enrolou, quanta flor, meu café já o enrolou, quanta flor, meu café já o enrolou, a menina, meu amor, quanta flor, meu café já o enrolou, a menina, meu café já o enrolou, quanta flor, meu café já o enrolou, quanta flor, meu café já o enrolou, quanta flor, meu café já o enrolou, Obrigado.